Lojas abarrotadas, rabanada estragada e traumas de infância. O Natal tem um lado B que muita gente esquece, mas que vale a pena lembrar. Pai Noel às avessas, o bom velhinho é alcoólatra, mulherengo e ladrão. Os gremlins anarquizaram o Natal de uma adorável cidadezinha no clássico filme de 84. Para estragar a ceia de forma criativa, é só molhar as criaturinhas e alimentá-las depois da meia-noite. Ele é feio, verde e não conhece os benefícios da depilação. É claro que o nosso especial não poderia estar completo sem o Grinch. E sozinho conseguiu mandar um Natal inteiro pelos ares. O seu nome é Rudolph. Você é um freio com o red-nose e ninguém gosta de você. E aí um dia, o Santa te ama e você vai salvar o Natal. Não esqueça de fazer isso. Nós vamos improvisar. Só mantém ele um pouco louco e louco. Aqui no Movie Box, a gente te deseja um Natal de saco cheio, mas só de presentes.